Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, fala comigo. Mas antes se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Angela, uma mulher de 40 anos acordando no meio da noite para atender um telefone, mas nesse mesmo momento ela começa a chorar, enquanto pergunta se a pessoa do outro lado da linha é seu marido que foi embora recentemente de casa. No entanto, como a pessoa que ligou permanece em silêncio, Angela encerra a ligação e volta a dormir, mas não demora muito para que o telefone volte a tocar. E desesperada ela começa a implorar para que o marido volte para casa. E é nesse momento que descobrimos que a pessoa do outro lado da linha é Diogo, um jovem de 18 anos que costuma ligar para as pacientes da sua mãe que é psicóloga, pois ele gosta de fazer aquilo enquanto elas atendem as ligações. Quando ele termina o que está fazendo, ele se limpa em um papel com o nome da Angela, e em seguida guarda a folha em uma pasta. Algum tempo depois, vemos Diogo indo ao consultório da mãe, onde ele rouba outro número de telefone, mas ao ligar para a paciente, a mulher o trata com grosseria e rapidamente desliga na cara dele. Diogo então resolve ligar novamente para Angela, e enquanto ela continua acreditando que está falando com o marido, o jovem mais uma vez começa a fazer aquilo. Na noite seguinte, vemos Diogo jantando com a família, e logo percebemos que ele não faz nenhum esforço para interagir com eles. Em seguida, a irmã de Diogo avisa para a mãe que está sentindo uma dor na barriga, e ao comentar que pode ser apendicite, Clarice não leva a sério a filha, e simplesmente começa a falar com o marido sobre os problemas do seu trabalho. No dia seguinte, Diogo vai até o consultório da mãe para pedir dinheiro para pagar o seu vestibular, e Clarice rapidamente avisa que em breve fará um cheque. Durante a noite, Mariana entra no quarto do irmão, e mais uma vez reclama que continua sentindo dor na barriga, e prontamente Diogo verifica se ela está com febre, mas logo descarta a possibilidade de ser apendicite. Mariana então pede para ver a cicatriz da cirurgia dele, e enquanto Diogo mostra, ele comenta sobre os sintomas que teve quando estava doente. Algum tempo depois, Diogo volta a ligar para Angela, que mais uma vez acredita que se trata do seu marido, e por isso, ela começa a dizer que já arrumou a casa, e que está preparando a comida favorita dele, ressaltando que irá esperá-lo para jantarem juntos. No entanto, depois de muitas horas esperando, ela resolve ligar para Diogo, e começa a reclamar por ele não ter aparecido, além de deixar claro que só ligou para se despedir. Ao ouvir isso, o jovem fica preocupado ao perceber que ela pode acabar fazendo alguma besteira, e imediatamente ele sai de casa, e vai até o prédio onde ela mora. No entanto, o porteiro tenta impedi-lo de entrar, mas Diogo passa rapidamente por ele, e consegue ir até o apartamento de Angela, onde começa a bater desesperadamente na porta. Em seguida vemos Angela no hospital, onde uma enfermeira pergunta se tem alguém para vir buscá-la, mas assim que ela nega, a enfermeira comenta se Diogo não pode vir, já que foi ele quem a trouxe para o hospital. Ao ouvir isso, ela fica confusa pois não se lembra do momento em que foi trazida, e quando a enfermeira pronuncia o nome completo de Diogo, Angela percebe que o sobrenome dele é muito familiar. Alguns dias depois, ela vai para sua consulta com Clarice, mas resolve não falar muito durante a sessão, e quando a psicóloga pergunta sobre o corte na mão dela, Angela mente dizendo que se machucou cozinhando. Quando a sessão termina, Angela acaba vendo uma foto da família de Clarice no corredor, e muito curiosa. Ela sorrateiramente começa a andar pela casa até achar o quarto de Diogo. Ela então começa a mexer nas coisas dele, até encontrar a pasta em que o jovem guarda os nomes das mulheres para quem ele liga. Quando Diogo retorna para casa, ele percebe que alguém mexeu em suas coisas, e imediatamente ele fica muito preocupado. Enquanto isso, Angela está em casa se livrando de algumas coisas do marido, e em seguida, ela liga para Diogo, avisando que irá contar tudo para a mãe dele. No dia seguinte, Guilherme percebe que Diogo está muito distraído, e ao perguntar se ele anda saindo com alguma garota, o jovem comenta que a sua situação é complicada, ressaltando que a sua suposta ficante é um pouco maluca. Depois da escola, Diogo encontra no seu quarto um bilhete de Angela lhe convidando para jantar, e mesmo estando com receio, ele aparece na casa dela com uma garrafa de vinho. Em seguida, vemos os dois jantando, e depois de um silêncio constrangedor, Angela pergunta se o jovem pretende fazer alguma faculdade. Ele então responde que quer fazer música, e ao ouvir isso ela fica muito surpresa, ressaltando que já foi professora de piano, mas que acabou abandonando os estudos quando resolveu se casar. Em seguida, o jovem comenta que toca violão, e depois de revelar que anda dando algumas aulas, ele pergunta se pode mostrar uma música que ele mesmo compôs. Quando Diogo coloca a música para tocar, Angela acaba gostando muito, e é nesse momento que ela avisa que também tem uma coisa para mostrar. Ela então pega a folha com seu nome que estava no quarto dele, e muito assustado, Diogo rapidamente tenta ir embora, mas Angela o impede, e acaba confessando que até achou nojento quando viu o papel pela primeira vez, mas que logo entendeu que se tratava apenas de uma homenagem. Em seguida, ela começa a beijá-lo, e enquanto o jovem não consegue conter a sua felicidade, Angela avisa que quer fazer aquilo com ele. No dia seguinte, Diogo conta para Guilherme que está pegando uma mulher mais velha, e ao confessar que foi a sua primeira vez, seu amigo fica muito impressionado. Impressionado. Algum tempo depois, Diogo acorda com Guilherme lhe fazendo carinho, e assustado ele até tenta impedir, mas logo seu amigo lhe manda relaxar, ressaltando que é apenas broderagem. Na manhã seguinte, Diogo chega em casa e encontra a sua mãe muito chateada, mas ao perguntar o que está acontecendo, ele entra em pânico ao descobrir que ela encontrou a sua pasta com os nomes das mulheres para quem ele liga. Clarice então exige saber o que isso significa, mas Diogo simplesmente muda de assunto, e confessa que na noite anterior, fez aquilo com o seu amigo. Ao ressaltar que está muito confuso, Diogo pergunta para a mãe se ele é gay, mas logo ela o acalma dizendo que ele é muito novo, e que por isso ainda está se descobrindo. Em seguida, ele comenta que gostou mais de ficar com mulheres, e assim que Clarice pergunta com que mulheres ele anda se relacionando, Diogo não responde e se deita no colo dela. Alguns dias depois, Diogo e a irmã ficam assustados ao escutarem os pais discutindo, já que fica evidente que o casamento deles está em crise. Diogo então abraça a irmã para consolá-la, e em seguida ele vai para a casa de Ângela, onde desabafa sobre o relacionamento dos seus pais. No dia seguinte, Guilherme convida Diogo para dormir em sua casa, mas imediatamente ele nega, e ao tentar conversar sobre o que aconteceu entre eles, Guilherme o interrompe dizendo que não foi nada demais. Nos dias seguintes, Diogo e Ângela começam a passar cada vez mais tempo juntos, e enquanto se apaixonam um pelo outro, o jovem até resolve convidar o seu amigo e a namorada para conhecerem Ângela. No entanto, Guilherme não consegue disfarçar o incômodo por Ângela ser bem mais velha do que eles, e assim que ele começa a fazer alguns comentários maldosos sobre a idade dela, Paula rapidamente o leva embora. No dia seguinte, Diogo ainda está na casa de Ângela, quando recebe uma ligação da irmã, reclamando que não tem ninguém em sua casa. Ele então convida a irmã para conhecer a sua namorada, e as duas acabam se dando muito bem, mas assim que Mariana recebe uma ligação da mãe, ela imediatamente volta para casa. Na manhã seguinte, Diogo está saindo do prédio de Ângela, quando fica horrorizado ao encontrar sua mãe lhe esperando dentro do carro, e assim que ele entra no veículo, percebemos que Clarice está muito furiosa. No dia seguinte, Ângela fica surpresa ao receber uma visita da sua psicóloga, mas quando ela tenta explicar por que andou faltando as sessões de terapia, Clarice logo a interrompe, e deixa claro que descobriu que ela está namorando com o seu filho. Ângela então tenta se justificar dizendo que o jovem é muito maduro para a idade dele, mas Clarice não liga para isso. E além de insistir que o filho é muito novo para namorar alguém com mais de 40 anos, ela ressalta que Ângela anda emocionalmente instável. Ela também acusa sua paciente de estar se aproveitando do seu filho, da mesma forma que o marido se aproveitou dela. Em seguida, Clarice ordena que ela se afaste de Diogo, e assim que a psicóloga vai embora, percebemos que Ângela está muito arrasada. Algum tempo depois, Diogo tenta ligar para Ângela, mas como todas as ligações vão para a caixa postal, ele resolve ir para a casa dela, e é nesse momento que o porteiro avisa que ela proibiu a entrada do jovem. Em seguida, Diogo pergunta para a mãe por que Ângela está levitando, e é então que Clarice repreende o filho por estar se envolvendo com uma mulher mais velha, deixando claro que por ela estar instável, ele pode acabar se machucando. Ao ouvir isso Diogo não concorda, e depois de ressaltar que não precisa da mãe para protegê-lo, ele vai embora furioso. Algum tempo depois, Diogo liga para uma mulher que é especialista em fazer aquilo por telefone, mas ele não consegue se concentrar, e acaba encerrando a ligação. Em seguida, ele resolve ir novamente para a casa de Ângela, onde os dois se beijam emocionados, e começam a fazer aquilo. Quando eles terminam, Ângela convida Diogo para morar com ela, ressaltando que Clarice não permitirá o relacionamento deles, enquanto o jovem continuar morando com ela. Ao ouvir isso, ele tenta recusar dizendo que não se sente confortável sendo bancado por ela, mas Ângela comenta que isso só vai ser no começo, e ao conseguir convencê-lo, eles se beijam bastante animados. Em seguida, ele vai para casa arrumar as suas coisas, e assim que ele avisa para a irmã que está se mudando, Mariana reclama dizendo que ficará muito sozinha. Quando os pais de Diogo descobrem que ele está planejando se mudar para a casa de Ângela, eles imediatamente proíbem o filho, e mesmo estando furioso com a decisão, o jovem acaba concordando. No entanto, na manhã seguinte, Diogo sai mais cedo da escola para se encontrar com Ângela, e o filme termina com os dois se beijando, enquanto planejam o futuro do relacionamento deles. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!